Fala galerinha, beleza? Meu nome é Jesse Martinez e eu sou do Salvador Betas E antes do vídeo, curte aí, dá um like, certo? No nosso vídeo Se inscreve no nosso canal pra ajudar aí a nossa página E segue no Instagram lá também, certo? Arroba Salvador Betas E vamos pra mais um vídeo Hoje no vídeo eu vou ensinar a fazer uma artemeira, beleza? De forma prática e eficiente, valeu? Vamos pro vídeo Pronto minha galerinha, uma garrafa Aqui é uma já pronta, certo? Vou mostrar como é que faz, certo? É eficiente Que é por gravidade, né? Você tira aqui Baixa Ele sai tudo Então vamos lá Passo a passo Vamos pro vídeo Primeiro você corta, certo? Corta aqui mais ou menos Vou fazer rápido aqui, não vou fazer muito bem feito não, certo? Cortou, certo? Ó, como ele vai encaixar Certo? Pronto Primeiro passo Cortou Segundo passo Fazer Fecha certinho Espera aí que a câmera virou aqui Pronto aí Melhorou Segundo passo Tampa certinho E fazer um furo aqui Vou fazer um furo certinho Que é para encaixar Essa Mangueirinha Pronto galera, é aqui, tá vendo? Esse furinho aqui, dá certinho aqui Olha como Ficou certinho, encaixou certinho Você corta mais ou menos Para ficar desse tamanho aqui assim Mais ou menos Dá uns 40 cm Mais ou menos, desse tamanho Você corta ela, eu não vou cortar com essa Mangueirinha do meu Da outra temeira, certo? Mas você corta aqui mais ou menos Certo? E aqui Pega cola E reveste ela toda Eu não vou fazer isso para não gastar minha cola Se vocês verem aqui Está vendo? Revestido Olha lá Isso aqui é para não vazar Para não vazar Próximo passo É fazer um quadradinho aqui Certo? Para a mangueirinha sair aqui Fazer um quadradinho aqui Certo? Não precisa ser grande não Pequeno mesmo Quadradinho pequeno Só para a mangueirinha sair Só para a mangueirinha sair Vou botar aqui Pronto Está vendo aqui? Quadradinho Olha lá Que aí você vem Certo? Encaixa A mangueirinha Puxa ela Não precisa ser grande não, galera Como eu te falei A mangueirinha é pequena Curta 40 centímetros no máximo Encaixa Certo? Está feito Está feito Depois você vem com a fita isolante Para dar um acabamento aqui Dar um acabamentozinho aqui Com a fita isolante Certo? Para ficar mais legal Não entrar água também aqui E é isso aí A primeira fita Valeu, galera Se gostaram Dá um like lá Certo? Compartilha nosso vídeo Para a galera aí Vamos ajudar o canal Um abraço Meu nome é Jacele Martinez Sou do Salvador Betas Conto com vocês Um abraço